Primeiro a gente tem que começar fazendo um raio-x. O que seria um raio-x? Eu queria que você tivesse percepção, eu queria não, eu quero, porque é importante pra que você consiga falar francês de verdade, como você tá falando o que você quer falar. Inclusive, vou até interromper aqui um segundinho pra contar uma história aqui pra você. Imagina o seguinte, você fala que você quer falar francês. Agora imagina que você fala que você quer ir pra praia. Eu não sei onde você mora, mas essa história vai funcionar pra qualquer pessoa, tá bom? Então, se você fala, quero ir pra praia, quero ir à praia, de onde você mora, e se você simplesmente pensa, quero ir à praia, sem fazer um plano de como você vai até a praia, você vai ter que sair da sua casa, vai ter que sair pro lado direito ou pro lado esquerdo ou pra frente da sua casa, vai ter que pegar o carro, ou ir a pé, ou ir de bicicleta, ou pegar um avião. Enfim, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Porque depende muito do ponto em que você está saindo. Pensa no seguinte, qualquer coisa que você queira conquistar na vida, você tem que primeiro ter a percepção e a clareza de onde você está. Segundo, ter a percepção e a clareza de onde você quer chegar com aquilo. E aí, criar um passo a passo, um plano de ação que vai ligar esse ponto de saída com o ponto no qual você quer chegar, correto? Isso acontece com a língua francesa também. Não ache que isso não acontece com o francês. Quantas vezes eu não vejo gente perdendo dinheiro e perdendo tempo à beça, achando que pra falar francês basta se matricular em um curso qualquer, numa escola de francês, ou comprar um livro e pronto. Mas não tenha a percepção de onde eu estou saindo, pra onde eu quero chegar e como eu vou juntar esses dois pontos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então vamos nessa, porque eu quero te dar esta percepção. Então, o que é essa história de raio-x? Eu preciso que você tenha essa clareza de onde você está saindo. Não adianta você simplesmente me falar, eu quero falar francês. Eu quero falar francês, não vai fazer você falar francês. E pode parecer besta eu falar isso, mas de fato isso acontece. Tem muita gente que perde tempo falando, ah, eu quero falar francês. E pronto, não consegue executar isso de fato. Então a gente vai fazer um pequeno quiz, eu preparei um pequeno quiz. São quatro perguntas simples e a partir dessas perguntas você vai me dar uma resposta. E eu preciso que você seja o mais honesto, honesta possível. Não é pra você me responder aquilo que você imagina que é o perfeito. Aquilo que você imagina que você deveria responder, porque deveria ser a resposta certa. Nosso raio-x aceita qualquer pessoa. Da pessoa mais perdida do mundo, a pessoa mais encontrada do mundo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, c'est la suivante, é a seguinte. Quando você escuta alguém falar francês. Você. E aí você vai me responder A, B, C ou D, tá? A. Eu me desespero e eu paro de ouvir. Essa é a resposta A. Resposta B. Eu fico encantada ou encantado. E eu me perco do que o pessoal tá falando. Porque eu acho tão bonito que eu paro de prestar atenção. C, eu presto atenção em cada palavra, traduzindo na minha cabeça, pra conseguir entender. E D, eu tento focar no contexto, mesmo que eu não entenda tudo. Então vamos lá. A, eu me desespero, eu paro de ouvir, porque eu fico pensando, meu Deus, eu não entendo nada, é muito difícil. B, eu fico encantada, encantada, achando maravilhoso e eu acabo não prestando atenção do que a pessoa tá me falando. Tá tudo bem, tá? Só preciso que você seja honesta, honesto e coloque aqui. C, eu presto atenção em cada palavra e fico traduzindo elas na minha cabeça, pensando isso é tal coisa, isso é tal outra, isso é tal outra. D, eu tento focar no contexto, mesmo que eu não entenda tudo. Por que eu tô pedindo isso? Porque esse raio-x é como se você fosse ao médico e que você falasse pro médico, eu tô com dor de barriga. E aí na hora de explicar a sua dor de barriga, você falasse assim, não, mas não tá acontecendo nada, eu sei que é só gases. Sabe, do tipo, o médico precisa te examinar, você tá falando que você tá com dor de barriga e ele precisa te examinar. Então seja sincero. Agora, segunda pergunta, quando eu vejo algo escrito em francês, tanto faz, um livro, um texto, uma publicidade, o que quer que seja, eu vejo que é em francês e eu viro a página ou eu procuro outra coisa, porque eu penso, bom, é francês, eu não sei falar francês, então eu faço isso. Eu fico olhando as palavras e nem chego a ler, pensando que legal seria se eu conseguisse entender. D, é, C, eu pego um dicionário e traduzo cada palavra que eu não conheço. Ou D, eu faço uma leitura, que a gente chama de leitura diagonal, né, eu leio mais ou menos, tentando dar atenção ao que eu entendo e tentando capturar o contexto. Então a gente tem A, bom, é francês, eu não sei falar francês, viro a página, vou olhar outra coisa. B, eu fico olhando as palavras e acho tão bonito, caramba, é francês, mas eu acabo não prestando atenção de verdade. C, eu pego um dicionário e, ó, não precisa necessariamente ser um dicionário, eu posso ser também ficar traduzindo na sua cabeça. Cada palavra você pensa assim, palavra, mo, caixa, boate, cadeira, chaise, né, então se você faz isso, você considera aí que você é a letra C. E letra D, eu leio em diagonal, tentando entender mais ou menos o contexto. O que você já faz em francês? Eu queria saber o que você já faz em francês. A, eu não faço nada ainda, só quero falar francês, mas eu não faço nada. B, eu escuto músicas, que eu acho lindo. C, eu faço exercícios, eu leio. D, eu busco ter sempre contato com a língua, treinando escuta, fala, leitura e a escrita. E agora vamos aos resultados. Pega aí o seu papelzinho, eu falei que eram quatro perguntas, mas na verdade eram três. Resultados, resultar, resultar, aqui. Se a sua maioria foi A, se você colocou uma maioria de respostas A, ou em todo caso, se você colocou pelo menos uma resposta A, o que eu quero que você preste atenção é que você está com o emocional abalado e isso está te impedindo de agir. O seu foco precisa ser emocional e ativo. Ter contato com a língua sem cobrança e perceber que está tudo bem você não acertar sempre. Quando eu falo isso para você, isso significa... O que significa você ter um cuidado com a sua parte mais emocional? Se você fica com uma vontade do tamanho do mundo de falar francês, mas essa vontade, você fica tão desesperado ou desesperada que você simplesmente não consegue agir, e eu vou dar uma prova de que você não consegue agir, se você me respondeu que você não faz nada em francês, é uma prova de que você hoje não está conseguindo agir. Ou se você, numa conversa em francês, não consegue prestar atenção naquilo que está sendo dito, você precisa dar um foco aí, fortalecer a sua mentalidade. Agora, se a sua maioria foi B, você admira muito o francês, mas você não se move, você não se mexe para que ele seja uma realidade para você. Você fica admirando tanto as pessoas que falam francês, ou os filmes, ou o que quer que seja, que você simplesmente não consegue agir. Se você tem pelo menos um B, quero que você preste atenção nisso, tá? Então, a gente precisa mudar isso, você precisa de ação e de planejamento. Essas duas primeiras, o A e o B, são dois tipos de pessoas diferentes, que por motivos diferentes, elas acabam se imobilizando. E ao se imobilizarem, elas perdem a oportunidade de avançar e de se desenvolver na língua francesa. Então, se você fica achando muito difícil o francês, e isso te abala psicologicamente, de forma que você não consiga agir, é um problema, a gente precisa mudar isso. Mas, por outro lado, se você ama tanto o francês, que você não age, porque fica só na admiração, e isso também é um problema. Se a sua maioria é C, vamos lá, raio X seu. Você busca ter controle sobre tudo. No entanto, pra falar francês, você precisa aceitar que não terá controle sempre. Você precisa de ação e de desapego. Quanto mais errar, melhor vai ser pra você. E isso eu sei que é contraintuitivo. A gente, muitas vezes, acha que ao fazer muito exercício, ou fazer um esforço danado pra traduzir, pra conseguir ter certeza que eu conheço todas as palavras, que eu entendo todas as palavras que a pessoa está dizendo, ou que eu tô lendo, ou o que quer que seja, a gente acha que fazer isso faz com que a gente avance. Mas isso faz com que a gente fique numa zona de conforto, na verdade, que é como se a gente precisasse ter um controle absoluto do aprendizado. E o aprendizado, ele se dá na zona do desconforto. O aprendizado, ele se dá quando você vai além daquilo que você controla, que você se joga numa situação. Por exemplo, quando você acorda de manhã, mesmo que você tenha planejado como vai ser o seu dia, você não sabe como vai ser a conversa com cada pessoa, nem com o seu marido, nem com a sua amiga, nem com o seu vizinho ou seu colega de trabalho. Você não sabe como vai ser essa conversa. Então, você não tem controle total. Porque a vida, ela é feita de contato com outras pessoas. D. Você tá no caminho certo. Agora, você precisa variar, variar os estímulos e seguir em ação. Os resultados virão com o tempo. E por isso, você precisa de persistência e prática contínua. Isso são coisas essenciais. Não é de controle sobre tudo aquilo que você sabe ou não sabe. Não é de assombramento ou de admiração absoluta com a língua francesa, mas é de ação. É disso que a gente precisa. Saibam disso. Não é sobre controlar. Não é sobre você saber absolutamente tudo. É sobre você conseguir viver em uma situação em que você não tem controle na língua francesa. Ter metas não é apenas saber pra onde você vai. Mas é você criar uma estratégia que faça você, de fato, chegar lá. Então, a nossa pergunta agora é, pra onde que eu preciso ir? Se a minha maioria, você precisa entender que ter metas não é apenas eu falar, eu quero falar francês, mas é eu criar estratégia pra que aquilo se torne realidade. E cada um de vocês vive uma situação um pouco diferente. Tem gente que tá ainda no assombramento da língua francesa ou na admiração. Eu diria que esses dois estados, o assombramento e a admiração, eles são estados iniciais do contato com o francês. A partir do momento em que você começa a avançar, tem gente que vai pra você, que acha que precisa controlar tudo e fica bitolado estudando 10 horas por dia. Você não precisa estudar 10 horas por dia. Você precisa viver a língua francesa. E isso é diferente. E aí E aí Obrigado.